Vamos lá? Uhum Tá certo? Tá certo? Você tá com pizza? Não A gente comprou a nossa pizza Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15 E esse é o meu irmão Quem acompanha o canal já deve ter visto outros vídeos Em que ele apareceu Da viagem, né? E hoje eu tô aqui pra responder uma tag Que chama, não lembro É, infância com irmão É uma tag que a Nina criou A Nina fez, não sei Mas eu até comentei no vídeo dela Eu falei, menina, eu vou gravar E ele topou, então ele tá aqui A gente vai começar mostrando algumas fotos Da nossa infância Essa é a primeira, na verdade Primeiro, se apresenta, hein? Pra que as pessoas te conheçam Na verdade, o nome dele é Mauro Mas aí o apelido é Maurinho E o meu apelido personalizado é Inho É, que acabou sumindo os outros É, todo mundo chama de Inho Mas eu se apresentei É, o nome é Mauro, né? É, eu me mudei agora pra São Paulo É, eu tô ajudando a minha irmã agora com os vídeos Então sempre que ela pegar um óculos assim Você vai me ver no fundo sem ela Provavelmente com uma cara de sono Verdade É, mas o quê? Você tem quantos anos? Não, tem 23 anos 23, teria 3 anos mais velho que eu Então assim, é importante É, é importante que a gente fale um pouco da diferença de idade Para as pessoas entenderem as... Enfim, é o que a gente vai falar agora Bom, vamos começar mostrando fotos Minha mãe, na verdade, separou fotos Falei, mãe, separa fotos nossas lá Que você acha legal pra gente mostrar o vídeo Aí ela separou várias A gente vai escolher aqui A primeira foto que eu vou mostrar Você escolhe uma, eu escolhi um, tá? Primeira foto que eu vou mostrar É uma foto que a gente tirou Na festa de final de ano do colégio Porque nós estudamos num colégio Chamado Colégio Maculado Conceição E era um colégio que todo final do ano Eu tinha uma festa, tipo Pra encerrar o ano Então a gente passava os últimos meses do ano ensaiando Assim, porque quando a gente mesmo ouvi Não tinha, tipo, não tinha prova Tantas provas finais, assim, né? É, mas qual é o nome disso? Ai, tinha nome, é verdade Mas era a festa de... Ai Era nas Olimpíadas, era Não, não, esse aqui Esse aqui não Esse aqui é a festa de Fijanel É o último dia de aula Até que esse tema aqui A campanha da coisa da fraternidade lá Foi Paz Não lembro E aí nós fizemos uma coreografia e tal E aí foram todos os anos Então o meu irmão Quando ele estava na oitava série Não, quando estava na quarta série Eu estava na segunda série Isso O colégio era tipo um ano de... É que eu faço aniversário em novembro Aí eu sou Tipo um ano atrasado Você faz em maio Isso é normal Tá, mas eu gostava dessas coisas Porque meio que era quando unia o colégio É, no colégio tinha muito isso, né? Tinha aquelas gincanas Uma vez por ano Dividia a colégio inteira em cores É, as Olimpíadas E competia E eu descobri que não é só o colégio de Maculada Que tem isso Tem muitas escolas que tem isso Aqui em São Paulo também Eu lembrava de Harry Potter Compeça entre as casas Já tinha Harry Potter naquela época, né? Ah, já? Eu lembro que eu vi Harry Potter Eu devia estar na quinta série Quarta série Eu vi na casa do Yuri Já sabe, eu vi Harry Potter Então Essa Olimpíada era super legal Para as meninas também Porque tipo A gente pintava o cabelo Com papel crepom Passava glitter E aí tipo Era legal porque você não tinha aula por X dias Então você ia para a escola Para assistir jogos Você tinha que ter chamado Enfim Era uma experiência bem legal Assim que eu acho que O que eu mais sinto falta da escola É essas coisas assim Tipo de É, era legal mesmo, né? Você interage com outras pessoas Então, ó A foto que eu escolhi Foi a foto da praia Que eu estou fazendo posição de Luchinha Eu fazia muito isso na praia, Roninha A gente ia para o mar E a gente ficava tentando Brigar com a zona doçada Nossa Aí a onda vinha A gente brincava assim É, cólera do granão Que é o bote do Do shiryu, né? Do Do Cabelo de zodíaco Tipo, a gente fazia muito isso Muito isso É, que assim Nossa família A gente tem muitos primos Nós temos Eu contei outro dia Deu tipo 31 primos Ah, muito mais Contava de segundo grau É, mas primos assim Mais próximos São três É, de primeiro grau E quando a gente ia para a praia Nosso vô tinha casa na praia Ele morava lá na verdade No começo, né? É, por um Por um período Eu não lembro muito Essa época era na praia Então a gente ia todo final de ano Com todos os primos de uma vez Então era uma bagunça Era uma bagunça muito legal Porque alguns desses primos Moram em outras cidades Então a gente só se encontrava Nessa época do ano Então era uma férias E era férias, né? E era férias Nossa, eu ficava se contando Tipo, ociosa Para o ano acabar Só para a gente fazer Essa viagem de final de ano Nossa Aí lembra A gente estava chegando Tinha aqueles Um monte de coqueiras Você lembra? Chegando lá em Itaúca Era uma coisa cheia de coqueiras Eu lembro Eu lembro uma vez Específica Que a gente ia para a praia E ia tipo Três carros de uma vez E eu lembro Que o carro de alguém Deu defeito E o Juan passou mal Foi uma coisa muito louca Mas é uma experiência De a gente parando Naqueles Relatadas paradas Tentando resolver um problema Não sei o que Mas enfim Eu acho que Esses momentos da vida Que as coisas não deu certo Mas afinal Todo mundo tem uma história Para contar Daquilo É muito legal E eu até quero combinar Um dia Se o pessoal estiver assistindo Esse vídeo A Tassi A Nicole A Nicole A gente fazer uma viagem Para a praia Um dia Sabe nós Assim Os primos De novo Todo mundo velho Tem gente com filho Tem gente namorando sério Casando Então a gente podia combinar Um dia de todo mundo Assim para a praia E lembrar os velhos tempos E aí fica o convite Para você também Fazer um assim Com a sua família Tipo Antes e depois Próximo Deixa eu escolher Eu não pensei Aqui Tá Esse daqui A minha festa De seis anos Como vocês podem ver O meu irmão Me trolando Como sempre Eu estava de compreste A sofrer Na minha velhinha E o meu irmão Estava implicando comigo Esse menino aqui Sempre foi muito implicante Eu sempre fui muito quietinha Assim Muito tranquila E ele era muito chato Ele ficava tipo Um penteleiro Eu só estava quieta Ele ia me batia E aí eu revidava E ele me dava mais forte E aí eu chorava Enfim Ele era sempre O que queria acabar com a paz Então aqui Eu estou soprando A minha velhinha De seis anos Você está tipo Em cima da cadeira Que teoricamente Era para eu estar Era eu e o Maninho ali Não é Só o Vinicius Só a galera da bagunça E aqui do lado Tem as minhas Débora Que eram tipo As minhas melhores amigas Assim Tipo dos colos Estavam comigo Pronto Falei Você lembra Do Pedrinho Que é o nosso vizinho Não Ele morava ali Onde A próxima casa Depois da nossa Tem a garagem Depois tem Duas casas Que são iguaizinhas Ele morava ali Ah não Eu me acabo Com ele direto Eu não lembro Assim Eu tenho uma memória Assim Minha memória Bem ruim Assim De fã Se as pessoas Não tiverem me contado Ou tiver foto Porque eu lembro Eu não sempre Eu esqueço Das pessoas Então Não lembro Você lembra Essa viagem Para Terra Encantada É Com a Tia Lani É Eu lembro que A gente tem uma tia Que ela é assim Super jovem Ela adora viajar E tal E uma vez Ela levou a gente Para Terra Encantada Nem sei se existe A Terra Encantada Mas foi uma viagem Muito legal Assim Foi a primeira vez Que eu fui num parque E é a primeira vez Que sei lá Que eu fui em brinquedos radicais Não tão radicais Porque eu era novinha Ela não deixou ainda E o bom que era Você pagava o trem atrás Você não tinha que ficar pagando Lá dentro É E o meu dinheiro É sempre o contrário Você tinha que pagar A venda brinquedo É verdade Isso aqui é tipo Aquela tirolesa 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 Isso daí é um barco Ah, tem o nome disso Não sei como Raftinho Bom, acho que Deixa eu ver se tem mais uma foto Legal pra mostrar aqui Você lembra disso daqui Que nas fotos A gente colava adesivo Antigamente? É, gente Agora a gente tem Aquelas montagens Do Instagram E antigamente era isso É, acho que era mais engraçado Aí montava o álbum Eu comprei aqueles adesivos Com as frases E ia colando assim Nas fotos É Um beijinho E um abraço pra você Ainda não mudou nada Tá tipo a mesma coisa É, mostra essa foto Depois de perto Vai tá passando lá De pertinho Pra as pessoas verem Ah, e tem essa foto aqui Que é muito engraçadinha Você tá muito, muito engraçada Nessa foto Tipo Hummm E a minha cara Tipo assim Me dá logo essa comida A minha filha Eu não lembro Não lembro Porque assim Como a gente nasceu no interior Todos os nossos tios Tios do meu pai Principalmente Eles tinham casa Na roça Assim Ou foram Ou ainda moravam na roça Tipo É Itaoca Itaoca Pecatuba Deu Bugou aqui E aí a gente ia sempre Pra Pecatuba Pra Pra enfim Passar o final de semana Então a gente tem muitas fotos Em sítios Que a gente não faz ideia Onde é Mas que se parecem Entre si As galinhas no fundo A gente sabe que é um sítio E sabe que é Pecatuba Mas é isso Bom Agora que a gente já mostrou As nossas fotos Vocês já viram Como o templo fez bem Eu vou Eu vou começar A responder as perguntas São com 10 perguntinhas 9 perguntinhas Na verdade Tá Primeira 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 Tag Primeira Tag não Primeira Primeiro Ai que saco Primeiro Tópico Tópico Obrigada Primeiro tópico Era mostrar as fotos Segundo tópico É Memória Uma memória boa Da infância Hum Memória boa Ah eu lembro É Não sei se você lembra Quando a gente ia pra Belo Horizonte A gente não tinha Tocando só quando a gente era mais novo Quando a gente tinha pra lá Tinha aquele Hot Zone Você lembra Ah Que a gente alelava a gente Isso Eu lembro que ele pagava 50 reais no cartão A gente sentia muito brinquedo A gente podia ficar o dia inteiro lá brincando Nossa Eu lembro Eu lembro Eu lembro que achava muito legal Eu acho que ainda existe no Shopping de Bergar Ah não Ainda tem São Paulo São Paulo já foi uma vez Você lembra Que é aqueles Meio que Viperama É É uma coisa que a gente não acordou Nem perto Eu lembro que uma vez Eu fui pro Rio Primeira vez com ele Eu acho que você não foi Eu fui com o Edgar e com o B A gente foi no Não lembro o nome do shopping Eu lembro que tinha Tipo um levador Um brinquedo Que era tipo um levador Dentro do Sabe Dentro do shopping Tinha uma barca Aqui em São Paulo Eu não fui em todos Mas eu sei que tem um shopping Grande que tem tipo Sei lá Um parque da Xuxa Dentro do shopping É Eu lembro que na barca Tipo assim Você subia Você quase encostava no teto E logo lá tinha um avião pendurado É Isso é muito legal Quando a gente é criança Tudo tem uma dimensão É É tudo muito incrível Assim Então Uma vez eu estava passando isso Com uma amiga minha Eu falei assim Ah mas por que os pais levam Criança de 4 anos pra Disney Tipo A criança de 4 anos Não vai lembrar disso Quando ela crescer Só que essa é a questão Com 4 anos Você ainda acredita em tudo Que está acontecendo E tudo é muito incrível Pra você É Então é muito legal Assim você Até pro pai Se tem a criança lá Sabe Tipo um parque de diversão Eu acho que é a mesma coisa Com a gente Tipo hoje você vai em coisas E ele se acha legal Mas quando você é criança É tipo incrível É mágico Tem muita a ver Com a primeira vez Que você faz alguma coisa É muita diferença É muito legal Mesmo assim Se você fosse Naquele flipzone Sei lá 20 vezes Daquela idade Você ia achar incrível As 20 vezes Não Eu falo tipo assim As coisas te marcam Muito quando você é criança Porque tem muita a ver Com essa primeira vez Ah sim Exato A primeira vez Você foi num parque Não é óbvio Eu lembro Sabe o que eu estava lembrando A primeira vez Que eu fui no McDonald's Assim Tipo Eu já era mais velho Sim Aquele que era perto Da casa do tio Zé Não era É E aí eu falo Falando assim pro Lucas Lucas Porque na minha cidade Eu não tinha bem aqui Não era o tio Quando eu ia pra lá Eu queria muito ir Brincar Só que quando eu fui Eu já era tipo Maior Aí no final de altura E eu não podia E entrar nos brinquedos Tem uma história ótima Tem um primo meu O Lucas Você já assistiu Ele assiste as vídeos Mas que é o Lucão Vieira O Lucão Vieira Que ele viu um cocôzão Naquele minhocão Assim sabe Ele foi lá uma vez E viu um cocô E nunca mais pisou Lá A Tia Vete me contou Que quando ele era pequenininho Ele foi subir uma vez E viu um cocô lá E ele nunca mais Quis entrar Eu também não Não ia querer Não mas foi eu Tipo uma criança Que cagou lá Mas aí ele foi traumatizado Eu nunca mais Quis Eu não lembro desse brincadeiro Eu entrando Eu lembro de tipo O ambiente Mas eu acho que eu já era Grandinha demais Mas era uma lembrança boa Assim de coisas Que não tinha no interior Ter a vontade de nascer no interior Mas ter as outras Não tem isso Né Qual que é a próxima Cheiro de infância Você tem algum cheiro Que te lembra a infância? Hum Cheiro de infância? É um cheiro tipo assim Pode ser uma comida Que a sua avó ou mãe Pode ser Pode ser um perfume Tem coisas de menor fé Já sei o cheiro que você vai lembrar Cheiro de álbum de figurinha Quando você abre álbum de figurinha Nossa é verdade Sabe o que você tá me reparando Assim que eu tenho uma memória Cotiva muito boa Então outro dia eu passei Na frente de uma banca Assim Eu não sei se alguém tava abrindo coisa Ou se tinha muita revista lá Sei que veio o cheiro Tipo voltou total a sensação De ir na frente da banca Agora levei até do gosto Que era adesivo né Que era do Pokémon A gente não conseguia tirar com a mão Esse pra mim é o cheiro Que me lembra a infância Lembra a gente ir no Calabria Comprar figurinha E comprar coisas Nossa Melhor horror de Pokémon Gastei toda a minha memória Naquele momento da minha vida Eu lembro que assim Os Pokémons tem número Sabe O número da figurinha do Pokémon No álbum Era o mesmo do número Do Pokémon no desenho Eu tipo Eu sabia dos 150 de costas Qualquer número Não eu não lembro Gastei toda a minha memória Eu lembro daqueles álbuns Mais baratinhos Que a gente comprava no barzinho De chiclete Também a gente fazia Aquilo A tia Rita A tia Rita tem o Rolante Que é o chalete Aí pros meninos O que ela fazia Ela olhava o número Da figurinha Sem andar de chiclete Aí completava o álbum Tipo em uma semana Eu ficava Como assim Você completou o álbum Aí um dia que eu fui lá Ela me mostrou Mancada Tia Rita Olha só Rolando as regras Da brincadeira Tá Outro cheiro Que me lembro Até que a Nina Falou também É o perfume Mascheridia Boticário Que é o perfume Que eu usava Quando eu era novinha Você lembra o perfume Também O que eu te lembro Eu lembro Eu tinha uma coisa nojenta Eu tinha o perfume Que ele era tipo Por pótamo Na frente Por litro Né querida Não Por quilo também Verdade de medida Meu bem Você pode fazer Comprar O perfume Por quilo também Não é Mas é litro É um líquido Tudo tem densidade Você pode comprar Por quilo também Tá Mas Assume que você errou Não sei não Eu quis falar Por quilo Pra exagerar Aí eu tinha um perfume Que ele era tipo Acho que era um pótamo Rosa na frente Tipo mamãe e bebê Não lembro Eu sei que Tipo Eu tinha um litro Ele não acabava nunca Ele ficava no banheiro Assim E aí sei lá Você cagava e fedia o banheiro Mas eu entrava no banheiro Parecia que te entonava Aqui Tinha aquele cheiro E eu ficava assim What the fuck Quem tá usando o meu perfume E pior que você É Assosia o cheiro É igual aquele cheiro De bom ar Cheiro de pum Tipo assim Aquilo Pra mim bom ar Tem cheiro de pum Exatamente Se você não tivesse Nunca Associado as duas coisas Você ia achar Que um cheiro bom Se você fosse Se eu tinha cheiro de bom ar Eu ia falar assim Quem peidou Exatamente Você associa Você não precisa achar Que um cheiro bom Próxima pergunta Fica no maior jeito Essa tag aqui Brincadeira preferida Acho que a minha Quando era assim Mais novo Era Brincar de bonequinho Eu, Roninho, Mateus Boa Eu gostava Assim A gente tem um primo Que tem a idade do meu irmão E tem outro que tem a minha idade Juan e o Roninho Então quando você brincava Com um Roninho Tipo Power Rangers Seja lá Com o X-Men Eu brincava com o Juan Da mesma coisa Só que tipo assim Vocês eram muito violentos E são mais kids Versão kids Então eu lembro muito disso Tipo Você tava brincando na laje E eu tava brincando Com o Juan em baixo É A gente sempre tava brincando E as vezes As brincadeiras se uniam Tipo Power Rangers Eu era pra mim de rosa E eu fui criada Meio que No meio de meninos Assim Leopoldino Eu tenho mais primos Homem Que elas que dão a cidade É Menino assim Então eu aprendi a gostar É Tinha Manu Então eu aprendi a gostar Foi super influenciado Pelo meu irmão Tudo que ele gostava Eu gostava também Então ele começou a gostar De jogo Eu também comecei a gostar E aí ele começou a gostar De irmão Eu também comecei a gostar Tudo que ele gostava Eu gostava também As únicas coisas que você gostava E eu não gostava Eu já falo A próxima pergunta Que é Desenho preferido Qual é o desenho preferido? Pô Aí é difícil demais De aproveitar Eu fui uma viciada Em desenho até hoje Até hoje eu assisto Uns set por semana Então Quando a gente era mais ou menos Não sei se você lembra Tinha um canal Que se chamava Manchete Não Eu não lembro Eu sei da existência desse canal Porque meus amigos São mais velhos Mas eu não lembro Então Esse canal ele passava Só desenhos Eu tive Eu puxou O He-Man Ah o He-Man Mas foi assim Os desenhos japoneses Esses que Vieram passar No carro do NETUOKO Depois Gente Assiste Não eu não lembro Mas assim A grande maioria Porque o Manchete era aberto Aquele em casa A gente não tinha trecho É A gente nunca teve Fechado É Então a gente não Teve acesso A esses desenhos Na infância O máximo Quando a gente tinha lá no rolando A gente tinha que estar Por causa do jogo Futebol A gente via as vezes Mas assim Desenho que eu lembro Que você assistia Tipo Você assistia Dragon Ball Pokémon 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 passava 11h45 Digimon A música Era Jack Eu ouço Que tem outro dia Mas você lembra Que o Pokémon Passava Era 11h45 Nossa aula 11h20 Aí eu queria ver O episódio tinha Meia hora Seu 20 minutos Meu pai disse Vambora Tô na hora Tô na hora Não perdi E a Record Sempre parava É porque eu não passava Na Record E sempre parava De funcionar Na nossa casa Aí eu desci Pra ver Na voz É que ela funcionava Não sei porquê Então Mas aperta a porta Também Então Mas eu lembro Você gostava de assistir Um desenho Chama Cavernas do Dragão Ah muito bom Até hoje passa Esse desenho Eu tinha medo Desse desenho Sei lá Eu chava um desenho Escuro Com a Brita É porque ele não é tão Colorido Lisinho Igual aos desenhos da Disney Ele é inspirado num jogo É o RPG Dungeons and Dragons É então Outro dia eu tava pensando Disso numa mesa de bar Assim E o cara falou Não Eu li esse programa De um jogo Ah é porque assim O nome é o mesmo Tá vendo o Dragão Mas tipo Dungeons and Dragons O título original Mas então assim Não é que ele foi Ele faz uma referência Claro Não é que ele foi baseado Sabe Entendi São um dos medievais E tudo mais Mas tipo Não existe o Vingador Ele não contou Essas regras Pra você jogar aquele jogo Entendi Tipo No meu caso Os desenhos que eu gostava De assistir É tipo Desenhos que toda menina gostava Além desses Tipo Três espiãs demais Provavelmente você lembra Daquele Porque os anjinhos Que era um monte de bebezinho Ursinhos carinhosos? Não Os carinhos carinhosos eu gostava É que Tinha o Tommy Tinha a Angélica Tinha dois gêneros O Phil e a Lil Cara Dois gêneros Eu não lembro disso Fala mais Que eu tô lembrando Fala a cena aqui Era o Tommy Aí era o Chucky Era o nenenzinho Só que eles falavam Mas isso é um filme Ou um desenho? É um desenho Ah Mas você não lembra Não Que não Ai lembrei É É É É É Lembrei 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 Faz muito tempo que eu falei Até que é uma teoria muito bizarra O fato de todos eles são mortos É É uma teoria muito bizarra Eu não lembro de qual Credo É uma parada bizarra Enfim Tá ficando creepy de novo Esse negócio É Uma história engraçada Uma história engraçada Especível Eu tenho várias Eu não posso contar Eu não posso contar A minha irmã brigou comigo A engraçada é aquela do Que eu olhei com o meu nome mais cedo Da É Mas eu não lembro Não Tá gravado Uma das suas fitas aí É Tava no meu aniversário Aí eu fui soprar a vela Só que a menina pegou e soprou Beleza Sou uma criança tolerável Com os meus 4 anos A minha mãe cendeu de novo Aí Cara Ela pegou e soprou de novo Eu Muito calmo Como era Girei e dei um tapa nela Igual você fazia comigo Né Mas foi assim Não deu tapa Você deu tapa na cara Foi muito engraçado Nossa Eu não vou conseguir converter Esse vídeo Há tempo de pôr nesse canal Né Por isso Enfim Mas Mas Fica aí A imaginação de você Eu não sei Se eu tenho uma história Engraçada Específica A verdade Foi nesse aniversário É aqui Olha Pô O que que O que que É engraçado Inclusive Eu acho que eu lembro Que eu tava Todo pintadinho De palhaço Nossa Eu não lembro De muitas coisas O que que tem O que que tem O que é 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 Engraçado Tipo Que eu posso contar Sua Deixa eu ver Não Que empolga Nós dois Né Teve uma vez Que a gente tava Não sei Que aconteceu Que a gente não dormiu Aí ficou nós dois jogando Banco imobiliário Eu acho Só nós dois na cama Aí quando deu uma cedo A mãe A mãe acordou E foi abrir a porta A gente escondendo embaixo do cobertor A gente falou assim Ela não vê que ele tava acordado Ela pegou o leu Isso pra gente O que vocês tão fazendo Eu não lembro disso Eu falei Eu morrendo de medo Não A gente tá só jogando A gente tava assim Dormir Ela começou a rir E fechou a porta Você não lembra disso Não Eu lembro Que engraçada Bom Vamos continuar então O que você queria ser Quando crescer Eu queria trabalhar com videogame Então Tô tentando Tô tentando O leuman quer fazer faculdade de jogos E ele quer trabalhar com isso Bom Como jogador Ele já é bom Né Porque Bom Ele joga pra casa Tem uma prática Quando eu era pequena Eu gostei muito de animais Então acho que O que eu mais me sentia à vontade Pra fazer Era veterinária Só que eu não sou boa Com sangue Assim Eu tenho meio É Eu também Você lembra no colégio Que a gente tinha aquela experiência De ser talbiseu Não Isso eu fazia de boa Se o bicho já tá morto Eu achava Não Se o bicho já tá morto O meu problema é se ele estiver vivo E a vida dele Tiver na minha mão Se a vida dele Tiver na minha mão Uma vez eu vi o cachorro ser atropelado E aí eu fiquei com muito trauma Tipo Eu não quero fazer veterinária Eu não tenho Estômago pra isso Porque Eu acho que eu ficaria muito nervosa Sabe Eu não ia ir no médico Então Pois é Eu adoro muito Quem faz medicina E quem é médico Porque é uma profissão Muito assim Não tem responsabilidade Exatamente Tipo assim Se eu erro uma coisa Tipo Eu edito post Tá lá Agora se o médico Erra alguma coisa Ferrou Nem eu deixo o celular Dentro de você Né Bom Próxima pergunta Como você era na escola Eu era Eu sempre muito quietinha Inclusive Quando minha mãe tentou Me colocar na escola No segundo período Eu não aceitei Eu queria ficar em casa Com a minha mãe E aí eu chorei No primeiro dia Então eu só entrei na escola No segundo período E não no primeiro período Eu era bem quietinha Eu fui quietinha Até o final Sei lá Da sétima série E aí depois oitava Primeiro ano Segundo ano Quando eu mandei a escola Principalmente Eu fiz mais amigos E aí tipo Eu criei o blog Então eu já era mais conectada Com as pessoas na internet E aí Uma coisa foi ajudando a outra Assim Então parei de ser tímida Hoje as pessoas até falam Nossa Mas você nem parece que é tímida Eu sou tímida Perto de pessoas Que eu não conheço Exatamente Até mesmo muito assim Mas a mesma assim Graças à minha profissão Porque você tem que fazer o social Fazer o network Então você vai perdendo um pouco com isso É uma luta diária Mas no geral eu sou tímida Eu tenho um pouco de príncipe socializado Eu parei sempre com você Na escola eu andava muito com o Davi e com o Lucas Ah mas você sempre foi cheia de amigos na escola Eu sempre fui cheia de amigos Ah mas Eu andava muito mais com ele Que com as outras pessoas Eu tinha conhecidos Só na internet você andava com o Itális Com o Igor E o pessoal Mas eu era ótimo Eu levava vários amigos em casa Amava Mentira gente Eu comecei a estudar com A gente entrou no colégio E foi na terceira série Eu tava na terceira Eu tava na primeira Aí o Davi era da minha sala Aí na quarta série O Lucas mudou pra Leopoldina A gente ficou sendo a sala Quase Qual era o seu medo de infância O meu medo de infância Era a linha direta Gente Fazia aquele barulhinho A gente já ficava assim Era quinta-feira Eu acho que ainda é quarta-feira Mas eu ficava assim Em pânico Eu não queria que ninguém Assistisse aquilo lá em casa Meu pai gostava de assistir Aquelas simulações A Inha até hoje Ficou assistindo Ah mas hoje Eu não gosto Continuo não gostando De assistir esses programas Que falam de crimes De coisas ruins Mas quando eu era pequena Eu tinha pavor Pavor daquele negócio Daquele cara Boa noite E tinha simulação né Pra que simulação Não E sabe que uma autora Conhecida minha Que ela era atriz Dessas simulações E aí eu fui assistir a entrevista Dela pro Jô E aí ela contou Eu falei Ah Que medo Não Ela é tipo Que medo Ela é uma vítima Mas que medo De você Era muito sério Aquilo né Tipo Não passava uma imagem De assim Uma simulação levezinha Então vocês entenderam Como é que foi Não é? Mas para assim Então crime Não tem que entender como foi não Gente Não escreve Não é Não gosto disso não Sempre tinha pesadelo Então Eu não lembro Quando eu era muito criança Eu lembro que eu não gostava Deu de cair da cadeira Não Ah Ah é Quando eu Então se a minha menina Que deu o tapa Ah é batalha Foi ela mesmo Eu lembro que Eu não lembro né Eu lembro que minha menina Contou Que eu era muito novo Já tinha os dentes de leite ainda Aham Que ela me colocou em cima do sofá Ela era mais velha Colocou em cima do sofá Essa Aí me colocou Em cima da cadeira Em cima do sofá E eu não sei Acho que ela foi embora Aí obviamente Eu Caiu de boca no chão Aí eu tive uns 4, 5 dentes da boca Deu um puta trabalho Para minha mãe Arrumar esse negócio aí Ficou banguelo Ficou com a janela Toda bem Demoliu a casa inteira Não tirou a janela A porta Ah mas é essa mesmo É Mas enfim Isso depois Deu uns problemas aí Que você fez com os aparelhos É Porque aí não tem A Como é fala Mandíbula É que não tem Não tem os dentes separados Não tem a peça que vai fechando Eu tive que usar aquele aparelho No céu da boca E a gente usou tudo quanto é aparelho Fez de boca Eu não fiz mais Não não Eu usei muito mais Que eu usei Aquele dia você não usou tampão Que? Eu usei tampão Ah tampão Eu usei tampão Mas você lembra aquele que eu chorava Que eu não ia apertar Todo dia 3 voltinhas Nossa É um que ele é fixo No céu da boca Todo dia a gente tinha que apertar Sabe Era para abrir o osso Porque eu acho Por causa disso Aí todo dia Uma Não foi Então eu vi Duas Não Dá-lhe do flex Do flex não Põe na remédio Não tô Mas eu não sei Não Mas eu achava remédio para dor de dente sim Ah não é Tem sim O remédio para quando apertar O dia que apertar Abre o aparelho A chinelada na boca Ahn Qual que é a próxima? Acabou Eu acho que são Eu não tô aqui São nove Ou era um dez Você falou Da última? Qual é o seu meio de infância? Não é só essa Não é só nada Então acabou o vídeo Falamos da nossa infância De como é ser Manda e ser mala Ele não deixa eu contar As coisas ruins Que eu fiz Eu vou contar uma coisa light Que eu fazia com ele Tipo peripécias Eu pegava Ele gostava Meu irmão tenta né Tocar guitarra Meu irmão sei lá E aí Um dia Ele me estressou muito Meu irmão estressava muito Colocava vírus no The Sims Sabe? Não Não colocava vírus É diferente É que E eu queria jogar o computador Aí você ficava jogando Aí o que eu fazia Lá no atalho do The Sims Mudava o atalho Eu falava assim Era ponto XZ Eu colocava ponto XT Aí o jogo não abri Falava Deu vírus É um problema que o cara fez Enfim Mas pra revidar isso Porque eu não sabia como resolver Eu pegava as palhetinhas dele E plantava Colocava dentro da árvore Tipo assim Vaz de flor Ela já vai nascer um violão aqui Aí o meu irmão ficava assim Cadê as palhetas aqui? Cadê as palhetas? Mas até hoje Esse negócio some Juro que não sou eu Não, mas até nós estamos fora De vez em quando eu Sei lá A real da cama Vai ter umas três palhetas lá atrás Então dá uma carteira Mas eu escondia as palhetas dele Porque era um jeito de Tipo De revidar O que ele fazia pra mim E assim Lá em casa A gente tinha Minha mãe tinha um método De educação Que é tipo assim Brigou Os dois ficam de castigo Independente de quem que eu começou Então assim O que a gente tentava fazer É não brigar Nível chegar Até a minha mãe Ligar pra gente Exatamente E aí tipo Tinha um nível hard Ainda que era chegar Até o meu pai Chegou até o meu pai Fudeu Sem computador Sem computador Sem computador A gente ganhou o computador Eu tinha tipo Uns seis anos Cinco anos Se você tinha Nossa Quanto que foi isso? Foi tipo 2000 2001 Foi minha aniversária A gente ganhou o computador Muito cedo Então 6, 2, 6 É Aqui ó Ele tá na Jogou muito decímios nele É verdade Mas enfim A gente dividia o computador Então era duas horas ele Duas horas ele Duas horas ele Duas horas ele Só que eu jogava jogos Muito Então ele jogava tio O problema É que ele jogava na internet E só tinha Sábado e domingo Pra usar Que é a internet discada Verdade Era sábado Depois das duas Que barulho E aí ele falava assim Ah só pode Só posso sair Quando o bichinho For pra cidade Porque aqui é perigoso E eu ficava assim Mulher não entende isso Foda-se É a minha vez Foda-se Se você quiser Nos seus dez minutos Faltando Vai pra cidade E aí já era a vez dele Não vou sair O xizinho tem que sumir E eu ficava do lado assim É assim mesmo Vai E aí ele falava assim Tô indo Tô indo Tô indo E aí ele dava dez Quinze Vinte minutos E ele não se ligava Ficou a puta da vida Aí na minha vez Tipo Faltava cinco minutos Pra eu acabar Ele já vinha pra foto Assim ó Tá acabando Aí pegava um copo de coca Acabou Sai Você pode ficar mais E eu não Nossa E aí no começo No começo do blog Foi na sua cara Ele brigava comigo Porque ele dizia Ah não tá vindo no post aqui Quero nem saber Foda-se Sai Minha vez Minha vez Minha vez Tá vendo Ele zoou meu blog Depois a gente parou A gente parou de brigar Com o computador Com o quadro de internet Depois eu comprei Um notebook E aí eu tinha computador E aí a briga começou Com o quadro da internet Com o quadro da internet Porque Porque ele falava Que eu subia muita foto Você subia minha foto aí Olha a sua noção Aí meu flick tá lá Três mil fotos Tá tudo lá Três mil fotos Em uma semana Mas tá lá Mentira Gente eu tenho um flick Que eu tenho toda a minha evolução Assim Desde 2011 Tem umas fotos lá que sempre foi assim What? Mas ele durava Quando eu subia foto Eu sempre gostei muito de foto Então eu sempre publicava fotos E como a internet era muito boa Na época Era internet a rádio ainda Doava Enfim né Mas tudo Pokémon evolui É isso aí O Bruninha Depois dos 15 Desmonteceram Pois é Agora a gente tem A internet aqui de 120 MB 120 MB Não temos problemas Te desafio inclusive A travar a internet Nossa A internet não sei Mas meu computador Tá uma voz Enfim gente Foi isso Foi muito divertido Gravar Espero que vocês também Tenham gostado E se você tiver um canal Aproveita aí a brincadeira Chama o seu irmão Chama o seu primo Enfim Pra gravar um vídeo também Relembrando a infância É um exercício Muito legal Beijo pra vocês E até a próxima Ah Deixa aí nos comentários Coisas pro meu irmão Mensagens Pedidos para próximos vídeos Porque ele tá me ajudando Com os vídeos agora Então ele tá aceitando sugestões Tá bom? É Vou começar a fazer os gameplays também De joguinhos É É meu irmão né Como eu criei Ele é viciado em jogos E ele vai me ajudar A fazer gameplays Eu não sei fazer nada Eu sou jogos de sims E quais jogos? Holy Coaster É Holy Coaster? É Holy Coaster Taikon Nossa esse jogo A gente tem que fazer um Tipo Você pega os bonecos E vai Iiiiih Páfate Você montava os parques Né É não É esse é muito legal E tem aquela fazendinha Também que eu gostava de jogar Ah qual que você jogava É o Robert Timon Ou Ah não sei Você jogava fazendinha Aí você jogava os negócios E tinha que aguardando todo dia É esse mesmo Robert Timon Esse era da hora Aposto que tem no face Pra jogar Ah o Coleida é feliz Esse negócio É tipo isso? É só que ruim Ah o gráfico é ruim Não O jogo é ruim Não Mas esse O da plantinha Era da hora Não E esse Não é muito bom Menos de lembrar Tem aquele jogo Blood Roar Não Como eu chamo aquele O que? O jogo que você vai falar Aquele da coelhinha Que você vai atirar De muito longe Como é que fala Quando você não volta Blood Roar Blood Roar Tá Mas o que eu quero falar É aquele jogo que você tinha Que o cara invrava umas feirinhas Assim Rodando pra cá Ah Sua Metroid? Sua Metroid Esse jogo era da hora Nossa muito bom Eu já joguei várias vezes Eu lembro assim De eu assistindo você Jogar Sua Metroid Quando eu era criança Eu e o Roninho A gente era muito ruim A gente não conseguia zerar O jogo nenhum Eu paro pra lembrar Porque quando a gente ficou Uns 3, 14 anos A gente conseguia zerar Quando a gente era Querendo assim a mesma A gente não conseguia zerar os jogos Você lembra do Super Nintendo? A gente não tinha Nenhum jogo zerado Ou a gente não falou Nem um pouquinho De Mario aqui Mario fazia super quase Na nossa infância Porque meu irmão Tinha o Super Nintendo 64 Super Nintendo normal É Super Nintendo E aí Meu irmão Tinha vários jogos Tinha Mario Tinha A gente não A gente tinha o Super Metroid Saudados Tinha um jogo de luta Que ele não tinha A capa dele Sabe A fita do Super Nintendo Tem adesivo Esse não tinha Esse não fazia O Super Nintendo Nosso primo Lá de Belo Horizonte Aí esse já não tinha A gente não sabia o nome do jogo Até não sei Só era legal Era muito maneiro Falei Essas pessoas sabem Então como é que é Eram 3 personagens Era o Kamaitashi Que era um ninja robótico Tinha umas lances assim Nossa não lembro desse jogo Não lembro Tinha um ninja Aí tinha um cara Que era fortão Eu lembro também Que ele era azul Ele batia rodando assim Era engraçado E tinha uma menininha Que era Acho que usava rosa ou laranja Nossa não lembro Meu pai jogava Esse jogo comigo Eu lembro que quando você começou Quando você comprou o Playstation Mais tarde Que aí você começou a jogar Um jogo Que eu achava mais da hora Assim tipo Aquele Crash É o Crash Band Crash Eu gostava de jogar Crash Mas qual é? É tipo um Mario em 3D Assim Tipo assim Futebol você jogava Mas eu não gostava Eu jogava muito pouco Quando o Jonathan era em casa Você jogava É jogava assim Mas qual jogou de Playstation Que a gente jogava? Ó Então vamos lá Super Nintendo Aí ficou bom né É Tinha o Super Metroid Esse de luta O Mario A gente tinha mais um Não lembro qual que era A gente tinha mais um de Super Nintendo Então Mas era de Playstation Ah tinha Game Boy também Que a gente jogava É Aí depois do Super Nintendo Veio Game Boy Que eu tinha Pokémon Blue Joguei muito Joguei umas 27 meses É onde você joga né É Eu comprei o 3DS Com o Pokémon Com o Pokémon Muito bom A realidade Eu quero mostrar aquele cachorrinho Que você brinca com o cachorrinho Que o Lucas tem É o joguinho de cachorrinho É tipo um tomaguchi de cachorrinho Sem dar comidinha e tal Só que aí você chama ele É O 3DS? É O Lucas tem esse jogo É da hora Não tem isso não Aham É então Mas Playstation O que que a gente jogava? Playstation Crash De corrida É Tinha aquele Acho que Né era de Fly Speed Era de Fly Speed Não é nem qualquer De corrida da polícia Mas de corrida Eu sempre batia nos lugares E não sabia sair Bambuinho Carrei Cadê o jogo mais que você jogava? Jogava um Mario Tinha aquele de luta De luta De luta era da hora De luta era da hora É Tinha uns RPGs Que você nunca jogou Você não gostava muito RPG não, RPG eu já comecei a gostar de rede social, aí surgiu o advento rede social na minha vida. E eu não tô lembrando de jogos que eu não entendo. Tinha aquele Temi Hospital, você lembra? Temi Parque também, quem jogava? Eu construí parque, um era, tinha um hospital que você é gerenciado e construía. Que delora! E tinha um Temi Parque, era um parque de diversão. Nossa, não lembro desse. Nossa, a gente tá dando várias ideias de jogos pra você passar o final da semana inteira na caixa de jogo. Nossa, muito bom. Bom, vamos acabar o vídeo porque eu vou dar o trabalho de editar esse negócio pra gente. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!